Bom, turma, então nós vamos hoje ao nosso terceiro vídeo, onde nós vamos apresentar o cálculo da perda de carga de meios filtrantes limpos. Só que agora nós vamos fazer um cálculo para um meio filtrante do tipo dupla camada areia-antracito. Nós já apresentamos dois cálculos anteriores para um meio filtrante uniforme, foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo de cálculo é o meio filtrante do tipo camada profunda. E hoje nós vamos fazer um terceiro exemplo, que é um meio filtrante do tipo dupla camada areia-antracito. Nós vamos novamente, nós vamos utilizar a fórmula de Ergo, para que nós possamos fazer o cálculo da perda de carga para meios filtrantes limpos. Bom, o meio filtrante que nós vamos fazer o cálculo da perda de carga é esse meio filtrante que está sendo apresentado aqui. É um meio filtrante que apresenta 30 cm de areia de altura, 50 cm de antracito. E esse filtro em particular é um filtro que foi implantado na Itagoraú. Para aqueles que tiverem curiosidades de conhecerem melhor este meio filtrante, na descrição do vídeo tem o link, vocês podem dar uma olhada. No canal eu tenho um vídeo onde a gente apresenta este meio filtrante aqui, este filtro que está implantado na Itagoraú. É um filtro típico em estações de tratamento de água do tipo convencionais, de ciclo completo. É um filtro tradicional, dupla camada, areia e antracito. Então, nós vamos concentrar o nosso exemplo nesse exemplo aqui. Tá certo? Bom, então lembra o nosso dilema, a dificuldade que nós temos, quando nós empregamos a fórmula de Ergo para cálculo de perda de carga em meios filtrantes, que tipicamente nós temos no tratamento de águas de abastecimento. Qual que é o problema? Como os meios filtrantes não são uniformes, o diâmetro não é constante ao longo da altura. ele varia ao longo da altura. Então, o nosso dilema é que diâmetro que nós adotamos. E aí nós propusemos uma metodologia. Que metodologia que é essa? O que é que nós sugerimos? A gente normalmente divide o meio filtrante em segmentos e nós estipulamos para cada subcamada, ou cada segmento, um certo diâmetro. A gente sabe que normalmente os meios filtrantes que nós temos no tratamento de águas de abastecimento, eles são caracterizados por duas grandezas principais. O primeiro é o diâmetro efetivo, ou o que nós chamamos de diâmetro de índice 10. O segundo parâmetro é o coeficiente de uniformidade, que é uma relação entre D60 e o D10. E a gente consegue estimar o D90 se nós conhecermos o D10 e o coeficiente de uniformidade. Ou seja, nós conhecemos o D10 e o coeficiente de uniformidade e podemos estimar o D90. E com isso a gente consegue, por interpolação, calcular os demais diâmetros. Qual que é a ideia nossa? Calcular essa perda de carga para o meio filtrante dupla camada de antracito, que tem essas características. É um filtro típico no tratamento de águas de abastecimento. Normalmente a areia tem de 20 a 30 centímetros de altura. O antracito dá ordem de 40 a 60 centímetros de altura. O diâmetro efetivo da areia é 0,5 milímetros. O antracito normalmente de 0,9 a 1,1 milímetros. O típico é 1 milímetro. E com coeficiente de uniformidade em torno de 1,6 a 1,5. Esses filtros são normalmente operados com taxas de filtração de vario de 240 a 360 metros cúbicos, metro quadrado por dia. Este é um filtro típico que nós temos, dupla camada de areia antracito. A gente vai fazer um cálculo para este filtro em particular. Para calcular a perda de carga para o meio filtrante limpos, nós precisamos conhecer alguns parâmetros físicos importantes, algumas características físicas importantes. Eu preciso da porosidade e do coeficiente de esfericidade. Então, são parâmetros que, a princípio, eles devem ser conhecidos. Nós já fizemos um exemplo de cálculo no exemplo 2 e nós vimos que é necessário, eu preciso calcular, eu preciso conhecer a porosidade e o coeficiente de esfericidade para poder utilizar a fórmula de Ergon para que nós calculemos a pedra de carga para meios filtrantes na condição limpa. Pois bem, qual que é o conceito que nós adotamos? Já que o nosso meio filtrante não é uniforme, o que nós fazemos? Nós segmentamos o meio filtrante em subcamadas e nós estabelecemos para cada subcamada um diâmetro. Então, normalmente, cinco divisões é mais do que o suficiente. Então, se eu dividir por cinco, eu vou admitir que cada subcamada tem 20% em massa do material. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que cada subcamada tem 20% em massa do material, então, por exemplo, as subcamadas mais profundas vão ter, basicamente, os diâmetros maiores. A subcamada mais superior vai ter o diâmetro menor. Porque, como o nosso meio filtrante, ele estratifica durante procedimentos de filtração, lavagem, filtração, lavagem, a gente pode admitir que os grãos maiores estão em profundidades maiores e os grãos menores mais acima. Então, eu posso admitir, por exemplo, que 20% em massa está nesta subcamada, mais 20% nessa, 20% nessa, e eu tenho um diâmetro característico para cada uma delas. O que eu faço? Eu divido o meu meio filtrante em subcamadas, e se eu sei que, por exemplo, de 0 a 20% corresponde a um diâmetro menor grão e um D20, qual que é um diâmetro médio? Posso admitir a média aritmética. Então, por exemplo, de 0 a 20%, o diâmetro característico é o D10, de 20% a 40% é o D30, de 40% a 60% o D50, de 60% a 80% o D70, e de 80% a 100% o D90. Bom, como eu conheço o D10, como eu conheço o D60, porque eu conheço o coeficiente de uniformidade, e posso estimar o D90, eu posso fazer uma interpolação e calcular os meus diâmetros intermediários. Então, essa é a ideia. Nós já vimos isso no nosso exemplo de cálculo 2. Agora, nós vamos, então, fazer esse cálculo para um meio filtrante do tipo dupla camada de areia tracito. Nós vamos dividir a nossa camada de cada meio filtrante em 5, e vamos estipular para cada uma delas um determinado diâmetro. Portanto, as camadas inferiores do meio filtrante, D90, camada mais superior, o D10, e assim por diante. Nós vamos... O que nós conhecemos, portanto, do nosso meio filtrante? Relembrando, eu conheço o D10 e conheço o coeficiente de uniformidade. Isso eu conheço. O que eu calculo? Eu calculo o D60, porque se eu conheço o coeficiente de uniformidade e o D10, eu consigo calcular o D60. Se eu tenho o D10 e o coeficiente de uniformidade, eu consigo calcular o D90. Então, esse é o nosso passo. Agora, o que é que nós vamos fazer? Conhecido o D10, conhecido o D60, conhecido o D90, eu, por interpolação, e eu consigo estimar o D30, o D50 e o D70. Portanto, os diâmetros estimados podem ser facilmente calculados fazendo uma interpolação linear. E assim eu consigo fazer o cálculo da perda de carga empregando a fórmula de Ergon para um meio filtrante que não é uniforme. Então, vamos ao exemplo de cálculo. Então, vamos lá. O nosso meio filtrante, quais são as suas características principais? Areia, a primeira subcamada. Eu tenho 30 cm de areia. Vamos adotar um diâmetro efetivo de 0,5 mm, um coeficiente de uniformidade igual a 0,6, uma massa específica de 2.750 kg por m³, não preciso desse dado, mas eu vou admitir que eu conheço, uma porosidade de 0,45, e um coeficiente de esfericidade igual a 0,8. O antracito, o que é que nós temos? Nós temos 50 cm de antracito, um diâmetro efetivo de 1 mm, um coeficiente de uniformidade igual a 1,6, uma massa específica de 1.600 kg por m³, uma porosidade igual a 0,55, e um coeficiente de esfericidade igual a 0,50. Portanto, todas as propriedades físicas da areia e do antracito, elas são conhecidas. O que é que eu preciso, além disso? Da temperatura da água, porque eu preciso calcular a massa específica da água e o coeficiente de esfericidade dinâmica do fluido. Então, eu vou admitir uma temperatura igual a 18 graus Celsius, e automaticamente as suas propriedades físicas são conhecidas. Portanto, vamos ao cálculo propriamente dito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou admitir que eu tenho o meio filtrante areia e antracito, e agora eu preciso fazer o cálculo independente para areia e para o antracito. E eu vou ter que somar. Porque, como esses meios filtrantes estão dispostos em série, então, eu vou dividir o antracito em 5 subcamadas, eu vou dividir a areia em 5 subcamadas, e vou fazer o cálculo da perda de carga independente para um e para o outro. E eu vou somar. Então, na verdade, o que difere esse exemplo de cálculo 3 do exemplo de cálculo anterior que nós vimos? Do meio filtrante típico monocamada, que lá eu só tinha um único material filtrante, então eu tinha 5 subcamadas. Aqui, na verdade, eu vou ter 10. 5 que correspondem à areia e mais 5 que correspondem ao antracito. Os cálculos, muito simples. Então, vamos, por exemplo, explicitar os cálculos para areia. Areia tem 30 centímetros, a altura total. São 5 subcamadas. Então, qual que é a espessura de cada subcamada? 6 centímetros, ou 0,06 metros. Qual que é o seu coeficiente de uniformidade? É o D60 sobre o D10. Então, o que é o D60? O D60 é 1,6, que é o coeficiente de uniformidade, vezes o D10. Então, o D60 é igual a 0,8 milímetros. Se eu conheço o D10 e o coeficiente de uniformidade, agora eu consigo calcular o D90, ou estimar o D90. O D90 vai ser igual a 1,096 milímetros. Conheço, portanto, para areia D10, D60, D90. Por interpolação, eu consigo calcular, portanto, os meus diâmetros. O D10, que eu já tenho. O D30 e o D50 são calculados, interpolando o D10 e o D60. E agora, o D70 eu interpolo conhecido o D60 e o D90. E o D90 está aqui. Portanto, eu tenho 5 subcamadas e os seus diâmetros característicos. Eu vou fazer o mesmo procedimento para o antracito. Agora, o antracito tem 50 centímetros, ou 0,5 metros, dividido por 5. Cada subcamada do antracito vai ter 0,10 metros, ou 10 centímetros. Conheço o coeficiente de uniformidade, consigo estimar o D60. Ele é o coeficiente de uniformidade vezes o D10. Portanto, o D60 é igual a 1,6 milímetros. Conhecido o D10 e conhecido o coeficiente de uniformidade, consigo calcular o D90. Que, nesse caso particular, vai ser igual a 2,192 milímetros. Conheço o D60, D10, conheço o D90. Por interpolação, eu consigo tirar os outros diâmetros. O D30, o D50 e o D70. Portanto, o que eu tenho para o antracito? Eu tenho, cada subcamada tem 10 centímetros, ou 0,10 metros, e vai ter correspondente um certo diâmetro equivalente, que, na verdade, eu vou assumir como sendo o diâmetro médio da peneira. Com isso, eu consigo agora fazer os meus cálculos. O cálculo eu faço da mesma forma como nós vimos no exemplo 2. Da mesma forma. Esta é a fórmula de Erwin. E, para que eu possa utilizar esta expressão, eu preciso, para cada material filtrante, conhecer a sua porosidade, conhecer a sua altura, conhecer o seu coeficiente de esfericidade, e conhecer um certo diâmetro equivalente. Como o diâmetro muda ao longo da altura, eu defini um diâmetro para cada subcamada, eu tenho que fazer este cálculo como sendo agora uma somatória. O que que, na verdade, eu tenho aqui? Deixa eu colocar um pouco mais para cima. O que que eu tenho aqui? Deixa eu mudar aqui, para não atrapalhar. O que que eu tenho aqui? Eu vou ter que fazer agora uma soma de perdas de carga. Lembrando que, como os materiais estão dispostos em série, a minha perda de carga total no meio filtrante vai ser uma somatória da perda de carga na areia, mais uma somatória da perda de carga no antracito. Eu dividi a areia em cinco subcamadas. Eu dividi o antracito em cinco subcamadas. Eu vou ter que somar todas as perdas de carga nas suas subcamadas correspondentes. Por que que eu tenho que fazer esse cálculo em série? Porque cada material tem características diferentes. O coeficiente de esfericidade da areia é diferente do antracito. A porosidade da areia é diferente da porosidade do antracito. Então, eu tenho que fazer os cálculos independentes, para um e para outro. Então, vamos apresentar esses cálculos. Lembrando que, para facilitar os cálculos, o que eu posso fazer? Eu posso agrupar algumas variáveis que são constantes para cada material filtrante. Eu posso, por exemplo, agrupar a porosidade. Posso agrupar esse termo da fórmula de Ergo, que é constante. Eu chamei de alfa. Eu posso agrupar esse termo, que é constante. Eu vou chamar de beta. E aí, eu posso escrever a minha perda de carga total como sendo este alfa, que está aqui, vezes uma velocidade superficial, que é idêntica numericamente à taxa de filtração, vezes uma somatória. Esta somatória é a espessura da subcamada individual, vezes a área superficial específica ao quadrado, mais o beta, vezes a velocidade superficial ao quadrado, vezes essa somatória que corresponde às profundidades, às subcamadas, às alturas de cada subcamada, multiplicado pela minha área superficial específica. É esse termo que está aqui. Pronto. Isso aqui me facilita muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou calcular, por exemplo, o parâmetro alfa da areia. 4,17 é constante, o mi é conhecido, porosidade conhecida, massa específica conhecida, aceleração da gravidade, porosidade também ao cubo conhecida. Isso me dá um alfa igual a 1,488 vezes 10⁻⁶. Eu posso calcular o meu parâmetro alfa e o meu parâmetro beta, deixa eu mudar aqui para não atrapalhar, calculo o meu parâmetro beta da mesma forma. Esses valores, alfa e beta, são constantes para a areia. E eu posso calcular. Isso me facilita o cálculo. Isso me facilita o cálculo. Vamos lá. Feito isso, eu posso calcular agora a somatória das minhas alturas de subcamadas vezes a área superficial específica. Posso fazer o mesmo cálculo para a areia. Está aqui a área superficial específica ao quadrado. Aqui é a área superficial específica vezes li. Faço esse cálculo, faço essa conta. E aí, finalmente, eu consigo calcular essa perda de carga ou gerar uma expressão que me permita calcular essa perda de carga para a areia. Então, eu tenho aqui o meu alfa, a minha velocidade superficial está aqui, olha, esta somatória está aqui, o meu beta, v ao quadrado, olha esse termo aqui. Isso me permite agora gerar uma expressão que me possibilita calcular a perda de carga somente na areia, função da taxa de filtração ou numericamente igual a minha velocidade superficial. Lembrando que, neste caso particular, lembrando, perda de carga em metros de coluna d'água e lembrando que a velocidade em metros por segundo. A gente tem que ter muito cuidado com unidades. Esta expressão é a perda de carga que eu posso, a expressão me permite calcular a perda de carga na areia. Lembra esses cálculos feitos na mão? São muito chatos. Então, o que que normalmente eu recomendo? Que vocês criem uma planilha em Excel, onde vocês coloquem as propriedades físicas dos materiais filtrantes, no caso aqui, por exemplo, a areia, o antracito, eu entro com os dados relevantes, porosidade, coisciente de esfericidade, altura do meio filtrante, massa específica, diâmetro efetivo, coisciente de uniformidade, e aí eu gere automaticamente os meus diâmetros, eu posso calcular separadamente os meus diâmetros, eu insiro os meus diâmetros de cada subcamada, a altura de cada subcamada, e aí eu posso calcular o meu parâmetro para cada material, aquele alfa, o beta, no caso aqui, é o alfa e beta da areia, o alfa e o beta do antracito, e aí eu faço cálculo nas minhas áreas específicas, e multiplico pelas suas espessuras correspondentes que vocês podem entregar. Lembrando que, esses cálculos na mão são muito cansativos, eu recomendo que vocês gerem uma planilha. Eu posso fazer esses mesmos cálculos para o antracito, mesma coisa, eu vou agrupar o meu parâmetro alfa e beta do antracito, e vou fazer os mesmos cálculos que eu fiz para ler, mesma coisa, o alfa para o antracito, porosidade, 0,55, porosidade, 0,55, gera o alfa do antracito, gera o beta do antracito, lembra? Por que o alfa e o beta do antracito são diferentes da areia? Porque eu tenho características físicas diferentes. Calculo o alfa e o beta, calculo a minha somatória das minhas alturas associadas a um certo diâmetro ao quadrado, altura associada à minha área superficial específica, calculo esse termo, esta somatória, calculo esta somatória, e finalmente eu vou gerar esta expressão para o antracito. O alfa do antracito, esta somatória está aqui, o beta do antracito, esta somatória está aqui, e eu gero uma outra expressão que me permite agora calcular a perda de carga exclusiva no antracito. Da mesma forma, a perda de carga em metros de coluna d'água e a velocidade em metros por segundo. Bom, mas como é que eu calculo a perda de carga total? Eu somo, porque a minha perda de carga total é uma somatória da perda de carga na areia mais a perda de carga no antracito. E eu agora gerei uma expressão que me permite calcular esta perda de carga total no meio filtrante limpo. Por que eu explicitei em função do V? Porque eu posso colocar isso num gráfico e aí, por exemplo, colocar desta forma, e dizer o seguinte, puxa vida, vamos entender como é que varia essa perda de carga no meio filtrante limpo em função da taxa de filtração. E aqui é interessante, olha a taxa de filtração no eixo dos X, a perda de carga no eixo dos Y, e a perda de carga total está aqui, é esta linha, esta linha levemente verde. Lógico, né, aumenta a taxa de filtração, aumenta a perda de carga. Mas veja que interessante, como nós obtivemos duas expressões independentes que me permitem calcular a perda de carga na areia e a perda de carga no antracito, olha que interessante, olha a perda de carga na areia, olha a perda de carga no antracito, olha como a perda de carga na areia, mantida o mesmo valor de taxa de filtração, a perda de carga na areia é maior que a perda de carga no antracito. Aí muitas vezes as pessoas se perguntam, puxa vida, mas a espessura do antracito, a altura da camada de antracito não é maior? Eu tenho 50 centímetros de antracito, tenho 30 centímetros de areia, como é que a perda de carga para a areia ela é maior, dada que a espessura do meio filtrante ela é menor? Sim, mas acontece que o diâmetro efetivo, os diâmetros dos grãos da areia são menores do que os grãos do meio filtrante do antracito. Então a influência do diâmetro é muito significativa, mesmo com a espessura menor, dado que o diâmetro dos grãos da areia eles são menores, a perda de carga é maior. Então olha como que é interessante, porque assim a gente consegue entender qual dos dois materiais filtrantes tem maior peso na perda de carga total, e nesse caso particular a areia tem peso muito maior do que o antracito. E normalmente, como esses filtros são operados com taxas de 200 a 300, 360 metros cúbicos, metro quadrado por dia, vejam que as perdas de carga do meio filtrante limpo vão se situar em torno de 20 a 40 centímetros, que é um valor típico para filtros tipo dupla camada da areia e antracito no tratamento de águas e abastecimento. São perdas bem razoáveis. Então com isso a gente consegue agora apresentar a nossa metodologia de cálculo para perda de carga e meio filtrantes limpos, agora apresentando para um meio filtrante do tipo dupla camada, onde nós somamos as perdas de carga da areia e do antracito. Pois bem, lembrando sempre que caso vocês desejem continuar sempre os seus estudos, vocês podem baixar este livro que eu escrevi Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Este livro pode ser baixado gratuitamente no site que vocês estão vendo aqui, no endereço que vocês estão vendo aqui. Lá vocês podem baixar este livro, ele está em PDF e continuarem os estudos de vocês. Se porventura alguém tiver alguma dúvida de como que este exemplo foi apresentado, vocês podem colocar dúvidas, sugestões nos comentários do canal. Na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Então coloquem as dúvidas de vocês, eu vou respondendo. E se porventura vocês também tiverem algumas coisas ligadas à engenharia sanitária e ambiental que a gente possa explicar melhor, coloquem nos comentários e aí como sugestões a gente vai depois postando novos vídeos com o intuito de ajudar os profissionais da área, profissionais do setor. Então, basicamente era isso. Com isso a gente encerra esses exemplos que procuram explicitar o uso da fórmula de Ergon para cálculo e perda de carga em meio-segurantes limpos e aí qualquer coisa fique à vontade com sugestões e assim nós vamos sempre melhorando os nossos vídeos. Então, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.